Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso estágio supervisionado em análises clínicas. Pessoal, essa aula ela ficou um pouquinho cumprida. Eu resolvi colocá-la porque eu explico desde o início do processo, toda a fase pré-analítica, que ela é muito importante. Por quê? Porque se acontecer algum erro durante essa fase, as outras serão prejudicadas, tanto a fase analítica, a fase pós-analítica. Coloquei também alguns controles de qualidade. Então, de uma maneira geral, é uma revisão de tudo o que acontece dentro do laboratório de análises clínicas, assim como alguns resultados bem alterados. E o porquê que acontecem esses resultados alterados? Coloquei alguns valores críticos, que são resultados ou acima ou abaixo. Então, eu quero que vocês assistam com muita calma, mas como um material complementar, como um complemento do que vocês estarão aprendendo na prática. Pessoal, então essa é a nossa aula 3. Então, rotina e exames laboratoriais. Pessoal, dentro de um laboratório de análises clínicas, nós temos três fases muito importantes, que são a fase analítica, a fase pré-analítica e a fase pós-analítica. O que faz em cada uma dessas fases? Então, pessoal, a fase pré-analítica, ela é a primeira fase. Por quê? Porque é onde o paciente chega no laboratório, ele é atendido pela recepção, a recepção, ela vai realizar um cadastro desse paciente, caso já tenha o cadastro, então ela vai localizar esse cadastro, ela vai digitar todos os exames que o paciente irá realizar, então todos os exames prescritos pelo médico. E assim, o paciente irá se deslocar até a sua cadeira, o seu banco, esperar, aguardar o pessoal da equipe técnica em si para chamá-lo e quando a equipe técnica chamá-lo, ele irá, ele irá realizar a coleta de sangue. Então, toda essa fase, todo esse processo, ele é chamado de fase pré-analítica. Quando um material, ele é coletado de forma errônea, ou seja, de forma errada, essa frase, essa fase, ela compromete de todas as outras fases. Por quê? Porque, por exemplo, eu coletei um exame errado, o material era uma secreção e eu coletei outro material, ou eu coletei essa secreção de maneira errada. E o que vai acontecer nas outras fases? Na hora que o bioquímico for interpretar, dependendo da forma errada que foi coletado nessa fase pré-analítica, ela vai me dar um resultado errado, talvez um resultado negativo, sendo que o resultado era positivo daquela secreção. Ou, por exemplo, se for uma coleta de sangue de forma traumática, ou seja, estava demorando para vir o sangue, então o sangue vai ficar hemolizado. Então, essa hemólise, que ele vai ficar vermelho, ela prejudica alguns resultados do exame, podendo dosar alguns resultados a mais, acima ou abaixo, devido a essa presença de hemólise. Então, essa fase pré-analítica, ela é muito importante e tem que ser muito atenta por todos que são envolvidos nessa fase. A fase analítica, pessoal, é quando essa amostra, ela já está nos setores. Então, ela passou pelo processo de triagem e separação de materiais, ela foi encaminhada aos setores, para ela ser desenvolvida, para ela ser dosada. Então, por exemplo, um exame bioquímico. Então, o sangue foi coletado, foi centrifugado, então foi separado os elementos sanguíneos e esse soro foi encaminhado até o setor de bioquímica, para dar andamento no exame do paciente. Para ter o resultado do paciente correto, então esse material, provavelmente, ele vai para o seu equipamento, para ser dosado, realizará essa dosagem. E na hora, pessoal, que o bioquímico está analisando para ver se esse resultado está correto ou não, caso hirra alguma dúvida, esse resultado deve ser repetido ou talvez até coletado uma nova amostra, tudo depende, são casos isolados, que têm que ser acompanhados isoladamente. Então, toda essa fase é chamada de fase analítica. E a fase pós-analítica? É na hora que esse paciente, que esse bioquímico, ele já libera o exame, que esse paciente vem até o laboratório para ser retirado e daí a recepcionista imprime esse laudo para o paciente. Então, é uma fase após a assinatura do bioquímico. Então, são três fases muito importantes que devem ser seguidas cuidadosamente. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês todos esses processos pré-analíticos. Estão explicando de uma maneira bem simplificada tudo o que eu falei para vocês ali atrás. Mas nós precisamos ficar muito atentos quanto à coleta dos tubos. Por quê? Porque isso também é um erro gravíssimo. Eu vou coletar um hemograma. Nossa, mas eu coletei um hemograma num tubo errado. Eu não posso passar esse sangue na máquina de hemograma. Por quê? Porque todos os exames, eles contêm o seu frasco específico. Tem alguns exames que eles devem ser coletados com frasco contendo alguns anticoagulantes. Então, por isso que tem todos os frascos, vocês percebem que ele tem uma coloração na tampa e ele deve ser seguido para tal finalidade. Aqui vocês vão aprender que cada tubo, cada cor de tubo, ele tem um anticoagulante. E, às vezes, tem tubos, por exemplo, no caso do amarelo, do vermelho, que eles não têm anticoagulante. Alguns, eles têm apenas o gel separador. E os que contêm o anticoagulante, eles têm alguns exames específicos para estarem ali dentro. Então, tudo isso deve ser seguido de uma maneira muito correta. Por quê? Porque uma coleta errada, ela vai comprometer todo o processo. Às vezes, nós teremos que passar pelo desconforto de chamar o paciente novamente ao laboratório para que colete esse sangue novamente, para que colete esse exame novamente. E o paciente, ele vai ficar preocupado, ele vai perguntar, nossa, mas o meu resultado deu um resultado ruim? Como que foi? Por que o laboratório pediu uma outra coleta? Às vezes, o laboratório acaba falando que isso é um erro interno. Se falar que é um erro interno, talvez o paciente não volte mais ali. Então, o coletador, o técnico que vai coletar essas amostras, ele precisa ser bem atento aos exames prescritos, exames que estão ali sendo pedidos, e aos tubos que esses exames vão ser colocados. Tanto até a forma de homogeneização. Por quê? Porque se por um acaso esse sangue foi coletado dentro de um tubo e que tem anticoagulante, e esse frasco, ele não foi homogeneizado de maneira correta, isso também implica em coágulos. E esses coágulos, eles podem perder a amostra. Por quê? Porque dão resultados erróneos, resultados errados. Sem contar a parte da máquina. O equipamento, ele pode entupir a agulha, esse coágulo, ele vai para dentro do equipamento. Daí tem todo aquele transtorno que o equipamento vai ficar parado. Então, o bioquímico, ele não vai mais passar mais amostras dentro desse equipamento. Ele vai ter que fazer uma limpeza. Se for, dependendo do equipamento, ele vai ter até que chamar o técnico do equipamento para poder ele sair desmontando. Então, tudo isso são cuidados que devem ser tomados lá na fase pré-analítica. Pessoal, aqui o atendimento e cadastro dos pacientes. Então, esse atendimento e cadastro dos pacientes, ele entra um todo, então, nessa fase pré-analítica. Então, de programas que nós trabalhamos, provavelmente tem mais. Então, os mais comuns, os mais utilizados aqui na nossa região, é o esmeralda visual e o consente. Então, aqui eu coloquei para vocês como exemplo. Porém, não são apenas esses dois. Tem muitos programas que são utilizados para esse cadastro, para a interface dos resultados. Então, a fase da coleta de sangue, pessoal, essa fase é uma fase, então, muito importante. Porque é ali, nessa fase, que nós vamos observar quais são os exames prescritos pelo médico, quais são os tubos corretos. A ordem dessa coleta de sangue, ela é muito importante. Por que a ordem, pessoal? Porque essa ordem, dependendo do sistema que você vai coletar, que hoje nós temos a seringa e agulha e nós temos o sistema vácuo. Dependendo, pode ser, não é que vá ocorrer, mas pode ser que ocorra uma contaminação. Então, dependendo, um anticoagulante, ele acaba interferindo no próximo tubo. Então, há uma ordem que ela é, pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, por todos os sistemas, por exemplo, o PNC aqui. Então, ela deve ser seguida rigorosamente. Há laboratórios que não trabalham, pessoal, com esse frasco de hemocultura. Esse frasco de hemocultura, ele é muito utilizado em hospitais, mas os laboratórios que só atendem o ambulatorial, esse frasco de hemocultura eles não fazem. Então, aí já é uma coleta separada. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, e eu tento replicar isso daí para a equipe, quando eu trabalhava no laboratório, é para coletar hemocultura separada. Há todo um processo de limpeza do braço do paciente. Então, coleta o frasco de hemocultura e coleta depois os exames novamente. Ah, e para começar duas furadas no paciente? São duas furadas. Melhor duas furadas e as duas ficarem com excelência, do que uma furada e correr o risco de ter alguma contaminação. Então, o frasco de hemocultura, pessoal, ele está aqui separadinho. Por quê? Porque quando tem, ele deve ser o primeiro. Quando não tem, pessoal, hemocultura, que é a medida mais somente em hospitais, um paciente ambulatorial, só se o médico prescreveu a hemocultura para o paciente, caso, ah, esse paciente ele fica somal, ele ficou internado tanto tempo, tomou antibiótico, está com risco de talvez não ter sanada essa infecção, ou esse paciente ele precisa sair dali e ser encaminhado para um hospital. Então, há alguns casos que o médico suspeita de alguma infecção e acaba prescrevendo essa hemocultura. Mas, de uma maneira geral, laboratórios ambulatoriais, eles não vão coletar essa hemocultura. Então, sempre que nós formos coletar, há essa ordem e deverá ser seguida, principalmente quando o sistema for a vácuo. Então, nós temos o tubo com citrato de sódio, nós temos o tubo de soro, o tubo de heparina, o tubo de EDTA e o tubo de fluoreto de sódio. Essa é a ordem? Exato. Sempre que tiver com agulograma ou tiver outro exame que deverá ser coletado no citrato de sódio, que é o tubo da tampa azul, esse tubo sempre deverá ser o primeiro. Por que que esse tubo sempre deverá ser o primeiro? Pessoal, o citrato de sódio, ele é utilizado para coletas de exames destinados à parte de avaliação, avaliação da... Como que eu vou explicar para vocês? Fatores de coagulação. Então, no caso do fibrinogênio, no caso de um coagulograma, o médico, esse paciente, ele vai fazer uma cirurgia, então o médico sempre prescreve lá coagulograma. Então, sempre nesse tubo que deverá ser coletado. Ou o tempo de piotrombina, o tempo de tromboclastina ativado, que é o nosso TAP, o TTPA ou KTPP, o fibrinogênio. Então, de uma maneira geral, pessoal, os fatores de coagulação. Então, esses fatores, eles devem ser coletados nesse tubo de citrato de sódio. E o que que esse citrato de sódio faz? Então, as funções de citrato são de remover o falso necessário para essa coagulação, são utilizados na avaliação da hemostase. Então, de uma maneira geral, gravem e associem que se tratando de fatores de coagulação, este tubo sempre deverá ser o primeiro quando há esses exantes. Tubos de soro. Pessoal, esse tubo da tampa vermelha ou da tampa amarela, eles são de soro. Então, eles não têm anticoagulante ali dentro. Eles têm apenas um anticoágulo. Por quê? Porque quando nós trabalhamos muito antigamente, alguns laboratórios de análise clínicas trabalhavam com um tubo de ensaio de vidro, coletavam na seringa e na agulha e colocavam a etiqueta nesse tubo de ensaio e colocavam o sangue ali dentro. E o tubo ia para um banho-maria. Muito antigamente, o pessoal dizia isso. Os bioquímicos, os técnicos. Por quê? Porque quando nós coletamos, segundo as legislações, nós devemos esperar em torno de uma hora para que ative, para que dê essa separação, para dar essa ativação de coágulo. Só que tem alguns tubos hoje em dia que eles não precisam mais desse tempo. Ele tem esse ativador de coágulo. Então, esse tempo de uma hora, ele é reduzido para meia hora. E, alguns anos atrás, a Anvisa, assim como a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, ela proibiu esses tubos de vidro, esses tubos de ensaio de vidro. Então, sempre deverá ser esses tubos. Há alguns tubos da tampa vermelha que ele não tem esse gel separador de coágulo. E esse ativador de coágulo, ele também não tem. Mas há alguns de uma maneira geral, porque são muitas marcas. Os de tampa amarela e os de tampa vermelha, ambos eles têm o gel separador e esse ativador de coágulo. Ele interfere na amostra? Não, ele não vai interferir na amostra. A função dele vai ser de redução desse tempo de uma hora para aproximadamente meia hora. E alguns, a tampa vermelha, como eu falei para vocês, ele não tem esse gel ativador. Esse gel separador, desculpa. Esse gel separador de coágulo. Qual é a função desse gel? Na hora, no momento da centrifugação desse sangue, desse tubo, vocês vão perceber que esse gel, que ele fica embaixo do tubo, ele vai subir. Então, ele subindo, ele vai separar os elementos sanguíneos. E vocês vão perceber que a parte de cima ficará apenas o soro do paciente. E embaixo, os demais elementos. Então, a única função seria essa. Por quê? Esse gel separador, ele é muito bom para quem é levemente desastrado. Ah, eu vou tirar esse tubo da centrífuga. Por mais que ele esteja tampado, ah, derrubei. Vou ter que centrifugar de novo, porque ele acabou misturando os elementos novamente. Então, é mais por essa precaução de não ter, ah, ele caiu? Ele é de plástico? Não tem problema. Você tem, não devemos derrubar o tubo. Mas se, caso acontecer, ele caiu ali dentro da centrífuga, ele não vai juntar novamente. Então, ele vai permanecer separados esses elementos. O próximo, pessoal, é o tubo de heparina. O tubo de heparina, também, em pacientes ambulatoriais, em um laboratório ambulatorial, não vai ter. Geralmente, são laboratórios de hospitais. E mesmo em laboratório de hospitais é muito raro. Por quê? Porque, geralmente, a equipe de enfermagem, a equipe médica, eles vão trabalhar em pacientes que têm heparina de uma maneira separada. Então, geralmente, o laboratório não usa. Mas ele existe, por quê? Porque tem alguns exames que podem ser coletados ali e outros que devem ser coletados ali dentro. Então, o tubo de heparina, ele faz parte desta ordem de coleta. Tá, e o que a heparina faz? Então, pessoal, ela pode ser utilizada para hematócrito, para hemoglobina, para testes de fragilidade osmótica, determinação de gases sanguíneos. Porém, tem outros anticoagulantes que também servem para esses exames. Então, não há necessidade de coletar o tubo de heparina e coletar, por exemplo, o de EDTA. Então, é coletado mais o de EDTA. Por quê? Porque daí o de EDTA, ele também pode. E daí o pessoal já pede hemograma junto, então, acaba, acaba-se os laboratórios utilizando apenas o EDTA. Mas como vai ser a função da heparina? Como que a heparina, ela vai agir? Então, pessoal, ela age na antitrombina 3, por quê? Porque ela vai inibir a formação dessa trombina e a coagulação. Então, ela não, e ela também não vai preservar a morfologia desses glóbulos brancos que existem no nosso sangue. Mas ela é muito utilizada. O próximo tubo é o tubo de EDTA. Então, o que esse EDTA é? O que ele faz? Então, pessoal, é o nosso ácido etileno de amino tetracético. Então, sempre que usa-se a abreviação devido ao nome muito grande. Então, para que eu utilizo esse tubo? Então, eu vou coletar ali as técnicas hematológicas, hemograma, então, toda a parte ali de hemoglobina, hematóprito, plaquetas, retipulosto, atipagem sanguínea, que são os nossos grupos sanguíneos, fator e o fator RH, de uma maneira geral. Os exames do setor de hematologia, a maioria são coletados na EDTA, salvo algumas exceções. Tá, e o que que esse EDTA ele vai fazer? Qual é a função desse EDTA? Pessoal, ele vai remover todo o cálcio necessário para essa coagulação, ele não vai alterar a morfologia dos nossos glóbulos vermelhos, ele não vai deformar os glóbulos brancos, então, ele é muito utilizado. E por último, pessoal, o nosso fluoreto de sódio. Então, por que que serve, por que que utiliza-se o nosso fluoreto de sódio? Por que que ele é útil? O fluoreto de sódio, pessoal, ele é indicado para determinar a glicose, lactato, porque ele impede o metabolismo do açúcar por essas remassas e os leucócitos, através de uma inibição in vitro dessa enzima via glicolítica. Tudo isso vocês vão aprender no setor de bioquímica, na disciplina de bioquímica clínica, então, ele é muito utilizado para dosagens de glicose, de lactato, alguns testes de tolerância aos açúcares, então, lactose, então, de uma maneira geral, é assim que ele vai. Então, ele vai prevenir essas remassas e os leucócitos, que as remassas e os leucócitos, eles metabolizem essa glicose. Há muitos laboratórios que coletam essa glicose em frascos de soro, em frascos que não contêm o anticoagulante, como, por exemplo, o tubo da tampa vermelha ou da tampa amarela. Tem alguns laboratórios que fazem também da tampa laranja, mas os mais comuns é o vermelho e o amarelo. E são coletados essa glicose ali, então, alguns laboratórios, eles acabam coletando a glicose nesse soro ao invés do floreto de sódio. Por quê? Porque eles acabam dosando na hora. Só que, segundo a literatura e comprovado na prática, pessoal, esse tubo de soro, ele não vai segurar essa glicose por muito tempo, essa dosagem. Então, por quê? Porque ele vai metabolizar. O floreto, ele evita, ele previne essa metabolização da glicose. então, ele vai permanecer essa amostra ali, essa glicose, esse lactato, com um valor real. Então, ele é muito importante e é um exame que precisa ser coletado de uma maneira cuidadosa. Então, é muito importante que seja coletado no tubo de floreto de sódio. Aqui, eu coloquei para vocês uma amostra de como é realizada a coleta de sangue. da onde que eu tirei? Eu tirei do manual de coleta de laboratório clínico lá do PNCQ. Então, isso vocês vão aprender na prática. Como que é coletado? Vocês vão aprender tanto com o sistema vácuo quanto seringa e agulha. Então, vocês vão primeiramente olhar o braço do paciente, apalpar a veia, então, sentir essa veia. Após, vocês vão colocar o garrote no braço do paciente, sempre, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, dê um palmo de distância e coloque o garrote aqui. Esse garrote, pessoal, ele não pode permanecer por mais de um minuto e há literaturas que falam um minuto e meio. Porque vocês vão perceber que o braço do paciente já vai ficar vermelho, então, não pode, acaba dando uma alteração nos exames. Então, assim, não conseguir achar a veia do paciente dentro de um minuto, tira o garrote, espera o sangue circular, espera por voltar certinho, coloca o garrote novamente. Ou, aí eu consegui enxergar, consegui sentir a veia do paciente, tudo certinho. Agora, eu vou preparar a minha amostra. Eu devo deixar o garrote no braço do paciente? Não. Então, retira o braço, o garrote do braço do paciente, deixa o braço do paciente circular de maneira correta, vai lá, prepara o seu material, volte, garroteia novamente, faça a anticepsia no braço desse paciente. Então, a anticepsia, pessoal, há alguns locais que realizam de maneira errada. Então, a anticepsia, ela, existem duas maneiras corretas, ou contra o pelo, então, por exemplo, o meu braço está aqui, eu vou coletar, o técnico vai coletar aqui, ou o bioquímico vai coletar aqui, sempre, aqui de baixo para cima, contra o pelo, ou movimentos circulares indo esse algodão para fora. Não realizem a favor do pelo, pessoal, porque senão você só está deixando a sujeira ali. De maneira, ao contrário, contra o pelo, vocês estarão limpando, então, álcool 70, contra o pelo, ou movimentos circulares com esse algodão para fora. E daí, sim, eu vou pegar a minha agulha, tanto do sistema vácuo, quanto da seringa e agulha, vou tirar a capa protetora dela, vou colocar o meu bisel de forma correta, introduzir na veia, ao contrário da, da, de medicamentos indietáveis, pessoal, de aplicação de medicamentos indietáveis, que você deve colocar toda a agulha para dentro, na coleta de sangue, não, você coloca só a pontinha já é o suficiente, tampou o bisel ali, faça a sua coleta de maneira correta, terminei a minha coleta, eu vou lá, eu vou desgarrotear o braço do paciente, vou permanecer com a minha agulha ali, pego um algodão, coloque em cima, mas não aperte, porque se você apertar e a agulha ainda estiver dentro do braço do braço do paciente, vocês vão machucar o paciente, essa agulha ela vai sair com o perdão da palavra, rasgando o braço do paciente, então ela vai doer, então só apoia o algodão ali, tira a agulha de baixo, aperta esse algodão e pede só para o paciente para atar esse algodão, por quê? Porque o sangue precisa coagular, precisa pressionar, não peça para o paciente dobrar o braço, sempre o braço esticado e o algodão pressionado nesse braço, aí sim, você vai terminar a sua coleta, então tirei do braço do paciente, por favor, pressione o algodão, você vai lá, você vai descartar o seu sangue dentro dos seus frascos, se você estiver com agulha e seringa, se você já estiver com o sistema vácuo, você já estará com os seus frascos coletados, porém, pessoal, sempre lembrando de homogenizar, lembre-se, isso não é milkshake, eu não vou pegar o frasco do paciente e vou fazer isso daqui, não, sempre delicadamente, quantas vezes? Em torno de 8 a 10 vezes, delicadamente, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês uma ideia que vocês podem usar para vocês verem quais veias vocês podem utilizar, se for veias aqui da mão, utilizem o scalp, que a agulha é menor, é mais fácil de manusear, e afinal de contas, eu falo tanto em soro, 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 e qual é essa diferença? Todo mundo fala, é soro, é plasma, mas afinal de contas, qual é a diferença? Então, pessoal, o soro é dentro daquele frasco e ele não vai conter o anticoagulante, já o plasma, os frascos são aqueles frascos com o anticoagulante, ou seja, o plasma contém o fibrinogênio e outras proteínas da coagulação, e o soro, ele não tem o fibrinogênio e os fatores de coagulação. Então, de uma maneira rápida para vocês saberem, assim, qual é a diferença de soro e plasma, o soro não contém anticoagulante no frasco e o plasma contém anticoagulante no frasco. Assim, vocês já vão conseguir encaixar essas ideias do plasma com fibrinogênio, do plasma sem fibrinogênio, dos fatores de coagulação, sem fatores de coagulação. Então, soro, frasco, não contém anticoagulante. Plasma, o frasco, contém um anticoagulante. Quais são os anticoagulantes que nós acabamos de estudar? EDTA, ácido etileno de amino tetracético, floreto de sódio, citrato de sódio, heparina, ok? E o soro não contém anticoagulante. O máximo que o soro vai ter no frasco do soro é o ativador de coágulo que não interfere. É só um ativador. Então, aqui eu coloquei para vocês essas diferenças para vocês tentarem assimilar de uma maneira melhor e tentarem entender para vocês não se confundirem mais para qual é essa diferença. Então, pessoal, eu tenho meu sangue total, ok? Eu tenho meu plasma, olha a separação aqui das minhas células, dos meus elementos sanguíneos, e eu tenho soro com o meu gel. Esse gel vai ficar aqui embaixo do frasco. No momento da centrifugação, esse gel sobe e ele vai separar o coágulo do soro. E a triagem de materiais biológicos? Pessoal, a triagem ela também é um setor muito importante. Por quê? Porque após a coleta do nosso material biológico, ela precisa ir para esse setor de triagem. É nesse setor que eu vou bipar se eu tiver interface nos meus equipamentos ou se eu não trabalhar com interface dependendo do meu setor. Mesmo assim, eu acabo bipando para sair um mapa de trabalho ao qual eu vou trabalhar com esse mapa de trabalho. Então, ali que eu vou dar a entrada entre aspas das minhas amostras. Então, a amostra foi triada, ela tem para dentro do laboratório. Ela não foi triada, mas foi coletada. Vamos rastrear? Porque isso acontece. Tem, é uma brincadeira que eu vou falar para vocês, mas tem alguns laboratórios que falam assim, ai gente, essa amostra o paciente veio buscar o resultado, mas não foi, não tem resultado. Ela foi triada? Ela não foi triada, mas ó, está marcando que foi coletado, foi por buraco negro. Então, muitas vezes o pessoal falava isso, gente, aonde que foi parar esse tubo? Isso acontece raríssimas vezes, mas pode acontecer. Então, sempre essa, essa, essa parte pessoal, esse rastreio, esse rastreio de amostra é muito importante. Por quê? Porque te mostra assim, se a amostra, o paciente veio no laboratório, fez o cadastro, coletou, essa amostra tem que ser triada, essa amostra tem que ser realizada os exames e tem que ser liberado o áudio, ok? Então, se por um acaso esse tubo se perdeu no meio desse caminho, o que que aconteceu? Então, isso tudo é um rastreio dentro do laboratório, na parte analítica, na fase pré-analítica. tem alguns pacientes que acabam realizando o cadastro num dia e daí acaba gerando um mapa de trabalho, imprimindo, e essa amostra não foi coletada. Então, por isso que a parte de triagem para a liberação do mapa é muito importante, porque às vezes só no cadastro já tem sistemas que acabam liberando o mapa. Então, o mapa está ali, ah, o paciente fez o cadastro, mas não triou, a amostra se perdeu? Não, às vezes o paciente não veio até o laboratório para coletar, ele fez o cadastro, ah, eu nunca estava de jejum, deixo o cadastro pronto, amanhã eu volto. Ou assim, ah, tem alguma dieta específica para aquele exame, então hoje eu não consigo, não sabia, sabe? Então, tem alguns pontos, pessoal, que precisam ser analisados. A parte de triagem do material, ela é muito importante nesse ponto, porque é ali que vocês vão identificar todas as amostras que estão dentro do laboratório e vão levá-las e dividi-las entre os seus setores para poder realizar essa fase analítica, para poder dar andamento nesse resultado, nesse exame do paciente. Então, nessa fase onde são emitidos os maus, onde são emitidos verificados alguns erros, se tiver erro de coleta, algumas vezes são nesses setores que a gente acaba identificando, por quê? porque, por exemplo, eu coletei um hemograma ao invés de eu coletar no DTA, eu coletei no soro, eu não sabia, não lembrava, ou eu sou novo, não tenho experiência, então, são nessa fase, nesse setor que são pegos, que são identificados os erros, os possíveis erros, para quê? Para que não chegue dentro do seu setor, dentro dos setores, dentro da fase analítica, com esse erro, então, eles são reconferidos. nessa fase é muito importante. E nós temos os processos analíticos, que nada mais são que a realização dos nossos exames, então, seja com automação, seja manual, mas são fases, são processos analíticos, então, todos esses processos analíticos do desenvolvimento desses exames são realizados nessa fase, então, seja no setor de hematologia, seja no setor de urinálise, seja no setor de bioquímica, então, aqui são alguns equipamentos que eu coloquei para vocês de exemplificação, para mostrar que a fase analítica é a fase onde são realizados esses exames, onde tem algumas observações, ah, esse exame ficou, esse resultado ficou muito baixo, o que eu faço? Teve algum erro antes? Esse paciente é um paciente com histórico baixo? Esse paciente passou por algum trauma cirúrgico, alguma coisa? Esse paciente deu um resultado muito elevado? Por quê? Esse é um paciente que tem histórico? É um paciente que está com alguma doença? É um paciente que são nessa fase que nós analisamos, onde o bioquímico ele vai julgar ser necessário uma outra coleta, uma nova coleta para a confirmação do resultado, o bioquímico vai julgar que esse resultado precisa ser repetido, onde lá no laudo aparecerá resultado repetido e confirmado na mesma amostra, resultado repetido e confirmado com duas amostras, então, são nesses setores que os bioquímicos eles vão analisar o resultado do seu paciente para tentar fechar, assim, o resultado está correto? Está correto. vou assinar e o paciente pode vir buscar. Então, pessoal, para nós bioquímicos termos a certeza de que os nossos resultados estão corretos, quais são os procedimentos? Quais são os passos? Para eu brigar, falar assim, não, esse resultado está correto, deu resultado muito elevado? Está correto. Deu resultado muito baixo? Está correto. e eu assino. Por quê? Porque existe um fator que se chama controle de qualidade. Pessoal, todos os equipamentos, tudo que a gente trabalha na fase analítica precisa de um controle de qualidade interno e externo. Esse controle de qualidade, ele pode ser diário, semanal, mensal, mas ele precisa ter o seu controle de equipamento. geralmente, os controles internos, eles são realizados de maneira diária. Então, todo dia, eu chego de manhã no laboratório, eu vou descongelar, eu vou fazer um controle, vou passar no meu exame da bioquímica, no meio que com a minha da bioquímica, no meio que com a minha da hemato, vou passar na minha fita de uísse, se eu tiver o equipamento, no meu VHS, no meu coagulograma, enfim, o que eu tiver no meu gaso, no equipamento da gasolina. Então, se eu estiver trabalhando com equipamentos, esses equipamentos precisam estar com controle de qualidade em dia. A água destilada, deionizada, esbolizada, ela precisa de um controle interno de qualidade. Esse controle interno, geralmente, há laboratórios que fazem semanal, há laboratórios que fazem mensal. Microbiologia é automação na parte do antibiograma? É. Se for, tem que ter o seu controle. Se for, ainda utilizo o método de disco de fusão. A minha rotina é baixa, os médicos daqui já são acostumados, é uma cidade pequena, então, é viável eu trabalhar com o disco de fusão e uma outra amostra eu acabo enviando para o Mic para realizar com a automação. Então, pessoal, esses discos, esses métodos também se passam pelo controle de qualidade interna. Então, quem trabalha com o CQ externo, vocês vão perceber que é mensal. Os laboratórios, eles precisam estar realizando esse controle de qualidade externa. E isso tem na microbiologia também, então tem de todos os setores. Então, há mês que vem parasito, há mês que não, há mês que vem urinalizar, há mês que não, mas o hemato, bioquímica e outros setores, microbiologia, eles são mensais. Aí cabe ao laboratório identificar qual é a sua rotina, quais são os setores que vocês realizam, porque a microbiologia, pessoal, é um setor que nem todos os laboratórios trabalham. Então, como o custo para manter o setor de microbiologia é muito caro, os laboratórios de pequeno porte, eles não trabalham com a microbiologia, eles enviam para fora, eles enviam para laboratórios de apoio. Então, daí, nesse controle de qualidade externo, daí o setor acaba não fazendo porque não trabalha, né? Então, tem alguns exames da bioquímica também que dependendo do equipamento que você estiver trabalhando, também não faz. Então, se não fazer, não tem problema, vocês vão deixar sempre o tópico em branco e o laboratório, quando ele é convenhado a esse sistema de controle de qualidade, é o próprio sistema, a própria empresa, a própria sociedade brasileira em si de análises clínicas, eles perguntam quais são os setores que o laboratório trabalha, o que o laboratório faz, o que não faz. Então, sempre o PNCQ é o nosso externo e daí o nosso interno que nós passamos diariamente. Vocês vão perceber que no decorrer das atividades de vocês, vocês vão precisar elaborar essas fichas de controle interno de qualidade, assim como na prática de vocês, dentro do laboratório, vocês vão perceber, vocês vão acompanhar o bioquímico nessa parte de controle de qualidade. Então, onde vocês forem realizar os estágios, peçam, falam assim, você poderia me mostrar como que você faz o controle interno de qualidade? e vocês às vezes tentam encaixar dentro do horário para que vocês acompanhem como é essa rotina de todos os setores para vocês estarem pela manhã realizando esse controle interno de qualidade. Então, ele é muito importante. Através desse controle que nós vamos ter a certeza de que os nossos resultados estão corretos, que nós podemos liberar esse laudo, que esse resultado estará correto. aqui eu coloquei para vocês mais ou menos o que nós trabalhávamos. Então, dentro dos laboratórios da UNITAR de análises clínicas, vocês vão perceber que de uma maneira geral são esses equipamentos, os da UNITAR. Outros laboratórios trabalham com outros equipamentos. Então, aqui eu coloquei mais como exemplificação. E vamos para o nosso setor de bioquímica. pessoal, essa curva, as regras ou curva de WestGuard, vocês vão perceber que dentro dos controles de qualidade do setor de bioquímica, ela é muito utilizada. Por que que ela é muito utilizada? Porque é uma curva que se tratando de um controle de qualidade do equipamento, ela nos diz realmente se essa amostra se encaixa em primeiro limite, segundo limite, terceiro limite, ela foi reprovada e eu não posso passar a amostra de pacientes. Então, é um controle muito bom. Então, elas são regras múltiplas que elas auxiliam na interpretação desses resultados, dessas corridas do controle, que elas analisam de forma integrada os dados de diferentes níveis. Então, a sua utilização, ela ajuda muito no reconhecimento da situação dessa amostra, na situação que, às vezes, esse controle se encontra para que dê uma reprodutibilidade exata, correta, para, na hora que o bioquímico estiver trabalhando com as amostras dos pacientes, nós temos a certeza de que aquele resultado que o equipamento nos passou, nos transmitiu, nos deu, é um resultado correto. Então, essas regras de West Guard, ou curva de West Guard, elas proporcionam, pessoal, uma maior sensibilidade do sistema de detecção de perdas dessas estabilidades, elas traduzem a probabilidade estatística e, quando violadas, elas devem analisar para como a gente vai, como nós vamos solucionar o problema, como nós vamos promover algumas ações corretivas para este problema. Então, aqui, vocês vão perceber que tem uma, por exemplo, de 30 dias do mês. Então, isso daqui é um controle mensal. Em 30 dias, tem uma média, tem um desvio padrão, tem um mínimo e tem um máximo. Por quê? Porque trabalhando dentro de margens, por exemplo, o meu controle, eu vou comprar, eu vou ter esse controle que ele foi comprado ou que ele veio do PNCQ, eu vou hidratá-lo, porque ele vem em pó, vou hidratá-lo, vou reproduzir e vou congelar. E todo dia de manhã, eu vou descongelar um controle e vou passar no equipamento, vou estar analisando nesse equipamento. Então, aqui, suponhamos que seja uma ureia, que nós temos um valor de referência até 50 miligramas por decilitro. Então, ele tem o mínimo 49,2 e o máximo de 59,9. Ele tem o seu desvio padrão de 2,52 para mais ou para menos, teve uma média dos resultados de 53,4. E o que acontece com essas amostras? Vocês podem perceber que aqui, no zero, sempre seria o meu 50. Se está no meu primeiro limite para cima ou para baixo, ou seja, mais 2,52 ou menos 2,52. Se está no meu segundo limite, então, eu tenho duas vezes 2,52 e duas vezes menos 2,52. No terceiro limite, ele ainda é a... suponhamos que é aceitável. Porém, dependendo do valor que der, do resultado ou da configuração desse equipamento, o equipamento ele já não aceita mais. Então, aqui, ele ainda aceitou. Ele te deu uma margem que é vermelha aqui, abaixo ou acima, que acima disso não pode e que abaixo disso não pode. Mas, olha, graças a Deus, suponhamos aqui como exemplo, a maioria das amostras deram no primeiro limite, algumas amostras no segundo limite e só uma que foi no terceiro limite. Então, essa uma, como o equipamento ele analisou que foi apenas um dia, uma amostra, então, ele não vai reprovar. Então, ele ainda deu como aceitável. Por isso que o máximo aqui foi 59,9. Provavelmente, esse 59,9 seja esse ponto aqui. Vocês conseguem identificar? Deixa eu passar em vermelha aqui para vocês. então, provavelmente, o meu 59,9 é esse ponto. Então, vocês vão perceber que todos, todos, todos os resultados que estão aqui, pessoal, esses pontos são, opa, deu uma escorregadinha aqui no mouse, então, todos esses pontos aqui são aqueles pontos ali, ok? Então, é assim que nós fazemos, realizamos esse controle de qualidade através da curva de WestGuard. E quando que eu sei que o ponto está reprovado? Olha como ele vai aparecer. Um ponto aqui, vermelho. Quando ele está em vermelho, ele já passou do terceiro limite no quarto limite. Então, ele está reprovado, ele não é aceitável. Então, se der esse ponto reprovado, o pessoal não pode passar amostra de paciente ali, porque as amostras vão estar todas com resultados erróneos. Então, o que que eu preciso fazer? Ah, esse equipamento passou por uma limpeza, esse equipamento trocou a água, ou descongela um outro equipamento, então, tem que fazer todos os pontos certinhos. Esse equipamento em especial, ele tem que fazer a sua limpeza diária. Ah, ontem não fez, aí eu já dei um ponto aí aprovado. Faça a limpeza diária dele. Então, realize a sua limpeza, troque a água, tira o esgoto, a maioria dos equipamentos tem esgoto, então, tira o esgoto, faça uma limpeza no equipamento, faça o controle de qualidade novamente e veja se entrou. Não entrou? Tem que ter algumas ações corretivas. E tudo isso, pessoal, deu um ponto reprovado. Isso vai ficar gravado no equipamento. O que que acontece? Eu tenho que ter um manual, uma ficha de controle interno, ao qual, no dia tal, o equipamento tal, com a amostra controle, foi analisado, tal horário, diante do resultado 70, por exemplo, miligramas por decilitro. Sendo o resultado do ponto reprovado, quais as ações corretivas? As ações corretivas que foram realizadas no equipamento foram troca de água, limpeza do equipamento, então, tudo. Após esse processo, foi realizado o controle de qualidade novamente, ao qual, deu, entrou, acabou dando um resultado aceitável. Ou não deu, ou não aceitou, liga para o técnico, tenta ver o que aconteceu com esse equipamento. Não comece a rotina sem o equipamento estar redondo, estar aceito, estar com o seu controle de qualidade aceitável. Nós temos alguns resultados, pessoal, alguns exames realizados no setor de imunologia básica. Então, esses exames, eles são manuais. Então, quais são os exames mais comuns que nós realizamos dentro do setor de imunologia? Então, nós realizamos os testes rápidos, que são os testes imunocromatográficos, como HIV, hepatite C, hepatite B, o beta-HCG, que é a nossa gonadotrofina coriônica humana. Nós temos o VDRL, que é o teste de triagem para sífilis. Nós temos o fator reumatoide, para pacientes que estão com suspeitos de reumatismo. Nós temos a antistreptolisina O, desculpem, a antistreptolisina O, que é um exame que quando uma pessoa já teve uma infecção por estreptococcus, esse antistreptolisina O, ele vai dar positivo, ele pode dar reagente. Então, o médico vai acompanhando esse paciente de uma série de problemas que pode vir a acarretar. Então, de uma maneira geral, pessoal, são esses os exames realizados. e nós temos os exames dentro do setor de microbiologia clínica. Então, nós realizamos culturas de diversos materiais biológicos, tanto de feridas operatórias, de peças, de urina, de secreções, espermograma, do espermatozoide, na hora que o pessoal, que os homens coletam o exame de espermograma, então ele vai coletar o sêmen, esse sêmen, ele vai para o setor de microbiologia para ele ter uma cultura para o médico poder identificar se esse paciente tem uma infecção ali ou não, o líquor, líquidos cavitários, então, de uma maneira geral, os materiais biológicos. Então, eles são dados entre diversos meios de culturas. Nós temos a coloração de grã para identificar se é um bacilo grã negativo, se é um copos grã positivo, nós temos o antibiograma, seja ele automatizado ou manual, então, por disco de fusão, por MIC ou SIM, que é a concentração de vitória mínima, a baciloscopia para o BAR, então, para ver se esse paciente, ele tem o BAR, se ele tem o bacilo da tuberculose, não coloquei aqui, mas ele também tem o da ranceníase, que é raro, mas às vezes acaba pedindo, então, para a baciloscopia de BAR, é utilizado tanto esse como o galacudô, então, são meios de culturas específicos para a baciloscopia, para o BAR, para o escarro, porque a baciloscopia vocês vão realizar o esfregaço na lâmina, aí vão fazer a coloração de zionilson, vão identificar se existe a presença desse bacilo nessa lâmina ou não, que é a baciloscopia, então, tem a cultura que é separada, que geralmente no galacudô, então, de uma maneira geral, os exames que são realizados no setor de microbiologia clínica. E os de hematologia? Então, no setor de hematologia, pessoal, é ali que nós vamos identificar o hemograma, realizar o hemograma, o VHS, que é a velocidade de hematologia e de meditação dos nossos eritrócitos, das nossas hemácias, reticulócitos, assim como troponina, dedímero, o BMP, tipagem de sanguínea, com bidireto e indireto, com agulograma, então, uma série de exames realizados dentro desse setor. E na bioquímica clínica, como eu falei pra vocês, então, o primeiro passo dentro do setor, realizar o controle de qualidade na máquina, no equipamento, após isso, vocês vão realizar alguns exames, exames renais, exames hepáticos, exames relacionados ao pâncreas, relacionados à vesícula, de uma maneira geral, todos os exames bioquímicos. Aqui eu coloquei pra vocês os mais comuns, então, dentro de um laboratório de porte pequeno, dentro da bioquímica clínica, geralmente, são dosados esses exames. Nós temos da uroanálise, ou urinálise, então, o nosso parcial de urina, nós temos o desmorfismo, então, são exames dentro deste setor, eu coloquei aqui pra vocês um exemplo de mapa de trabalho, ao qual nós temos todos os elementos que nós precisamos analisar dentro dessa urina. Parasitologia, então, ou parasitologia clínica, onde nós vamos identificar, através do parasitológico de fezes, se há presença de cistos, ovos, larvas, nós vamos identificar a pesquisa de sangue oculto nas fezes, se há algum sangreamento no trato gastrointestinal aparece nesse exame, pesquisa de leucócitos nas fezes desses pacientes se está com alguma infecção. Então, e os processos pós-analíticos, pessoal, então, a fase pós-analítica é na liberação do laudo, é na entrega desse resultado. Então, pessoal, nós temos algumas variações durante essa coleta do material, que como eu citei para vocês lá atrás, se nós estivermos, por exemplo, com um paciente que é difícil o acesso, foi uma coleta traumática, esse tubo pode ser que ele fique hemolizado. Essa hemólise que está aparecendo aqui nesse tubo, ela vai interferir nos resultados. Então, esse tubo é um tubo que eu já não posso dosar, porque senão eu só vou perder os meus kits, do meu, vou perder o exame e esse resultado ficará errôneo. Então, esse paciente em particular, eu terei que ligar, pedir para o paciente vir novamente ao laboratório, eu realizar uma outra coleta desse material para que eu possa estar dosando de uma maneira correta sem ter essa presença dessa hemólise. É somente a hemólise que interfere? Não, pessoal. Quando o paciente tem algum problema e pode ser que esse soro também fique equitérico. Essa equiterícia ela vai atrapalhar o paciente, dependendo de alguns fármacos, podem atrapalhar, podem interferir. As condições de transporte, então, geralmente, eu tenho um laboratório em tal cidade, mas eu tenho posto de coleta em tal cidade. Sempre vai, todos os dias de manhã, vai um funcionário meu dessa unidade, vai para outra unidade, realiza as coletas e volta. Então, transporte, as condições de transporte desse material podem interferir. Identificação incorreta da amostra, gravíssimo, é gravíssimo. A dieta, então, alguns exames precisam da dieta, precisam de algum jejum, precisam de, do corte, né, de alguns alimentos para que você possa estar realizando, assim como um outro preparo. então, esses erros mais comuns, essas variações são bem importantes que o bioquímico, ele fale para o paciente ou que o bioquímico, ele treine a sua equipe de recepção para que fale para o paciente. Quais são essas medidas, essas, essas, essas condições que o paciente tem que coletar o exame. Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos uma fonte de erros. então, em torno, em porcentagem, de 46 até 68% dos erros encontrados em laboratório, encontrados em laboratórios, são na fase pré-analítica, de 7 a 13% na fase analítica e de 19 até 47% na fase pós-analítica. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos que podem ocorrer nessas fases. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado para que esses erros eles não interfiram, porque senão isso implica na qualidade do seu laboratório, na confiança que o paciente terá no seu laboratório. Então, isso tudo tem que tomar muito cuidado. E coloquei para vocês essa, essa, essa reportagem, essa frase é de um artigo bem velho, né, de 1995, porém, pessoal, ele, ele diz exatamente a verdade em relação a essas fontes de erros. Então, cerca de 75 dos erros laboratoriais produzem resultados de exame dentro dos intervalos de referência, 12,5% produzem resultados errados, tão absurdos que levam a desconsideração clínica, e 12,5% dos restantes podem gerar algum efeito sobre a saúde do paciente. Pessoal, eu acredito que não é tão incomum, mas, porque isso já aconteceu, de chegar alguém conhecido em você, de falar assim, ah, você entende, você consegue interpretar esse exame para mim, porque eu levei no médico, o médico quase rasgou na minha frente, falou que esse exame estava errado, então, isso já aconteceu, de algumas pessoas chegarem na gente, saber que nós somos da área, e perguntar, falou assim, ah, você consegue me interpretar, você consegue me falar o porquê, que talvez esse resultado esteja errado, porque o médico, às vezes, ele não quer, ele não quer saber se o paciente, se realmente aquele resultado pode ser que esteja errado ou pode ser que não, mas ele está tão confiante no diagnóstico que ele acha que é do paciente, que ele fala que aquele resultado é errado, às vezes, está errado mesmo, então, às vezes, pode ser que esteja errado, mas, às vezes, não, pessoal, então, isso tem que tomar muito cuidado. eu gosto bastante desse autor, porque ele fala, e é uma porcentagem alta, é uma porcentagem real até hoje, passando mais de 20 anos, então, é um resultado bom, mais de 20 anos. E aqui, pessoal, alguns resultados alterados, então, lá no início da nossa aula, eu falei para vocês que eu iria trazer alguns resultados, que, geralmente, pessoal, em alguns laboratórios ambulatoriais, vocês não vão entrar em contato com esses resultados alterados, vocês não vão ver esses resultados, então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque, segundo a literatura, parece absurdo, realmente, é um valor crítico que nós falamos dentro de laboratórios de análises clínicas, mas que, às vezes, dependendo da literatura que nós trabalhamos, que vocês vão estudar, falar que, assim, poxa, esse resultado é incompatível com a vida, e esse paciente está falando, esse paciente não está em coma, esse paciente está bem, então, são alguns resultados que nós verificamos de pacientes que estão dentro de hospitais, alguns que são pacientes oncológicos, outros não, mas que, de uma maneira geral, são resultados bons para nós, bioquímicos, para nós sabermos que esses, realmente, esses resultados podem ser nesse paciente, e o porquê que esse paciente está bem, porquê que esse paciente está falando, porquê? Porque, segundo os livros, os livros, às vezes, não nos trazem essas informações, então, isso é a vivência durante, né, a sua carreira como farmacêutico bioquímico. Então, são alguns resultados que eu quis trazer para vocês como uma curiosidade, como um apoio. Pessoal, então, em casos que ocorre elevação de CKMB, uma fração cardíaca, sem alteração da trepanina, devemos considerar a hipótese de esse exame ser um falso positivo. Tem uma, uma continha que nós fazemos, os médicos fazem, que é o cálculo da CKMB dividido pela CPK vezes 100. Se essa relação dar menor que 4%, 4%, pouco sugestivo de síndrome coronariana. Se der entre 4% e 5%, pensar em síndrome coronariana aguda. E se der acima de 25%, pensar em macroenzimas. Aqui eu coloquei para vocês o que são as abreviaturas, porque isso tudo vocês vão ver esse ano, esses resultados. estão aqui os resultados do equipamento. Então, CKMB 457. Passou novamente uma hora depois, com outra amostra, 446. CPK, 8 horas da manhã, 282. CPK, com essa outra amostra coletada novamente, 278. Pessoal, sempre que nós trabalhamos com CPK e CKMB, nós trabalhamos em comum com a troponina. Então, aqui, sempre vocês vão perceber que há alguns resultados que, às vezes, são incompatíveis. Por exemplo, a CPK, ela não pode dar menor que a CKMB. Por quê? Porque a CKMB é uma fração do CPK. Então, como que a CKMB está 400 e pouco ia ser pecado a 200 e pouco? O que eu faço com esse resultado? Aqui, a equipe laboratorial entrou em contato com o médico e perguntou, falou, doutor, foi coletado novamente, deu esse resultado e tal. Como proceder? Porque isso é um resultado que eu, bioquímico, sabendo que uma é a fração da outra, como que a fração dá mais alto que dá onde ela saiu? Entre aspas, vamos colocar esse modo vulgar. Então, pode dar. Então, há alguns resultados que são incompatíveis. Aí, vai todo mundo para a literatura. O que aconteceu na literatura? Nós encontramos um artigo de 1996 que ele acabou nos esclarecendo um pouquinho dessa dúvida, um pouquinho desse resultado. Então, uma dosagem de CKMB superior a 24 com dosagem de CPK normal de 170 para mulheres e 190 para homens e Trapanina com resultado negativo. Então, pessoal, são essas macroenzimas que podem estar sendo alteradas ou devido a algum medicamento ou devido a algum outro interferente. Mas, quando acontece isso, como eu devo proceder? Então, há um protocolo dentro deste artigo que nos diz retirar o tubo do equipamento, colocar o tubo do banho-maria em uma temperatura de 45 graus por 20 minutos. Retirar do banho-maria e dosar novamente no equipamento. Ok, seguimos o artigo. Olha o resultado. Aí, sim, continua alto, só que, olha, como já baixou quase que ficou pela metade. Então, aqui era o banho-maria e aqui o resultado que o equipamento apontou após esse procedimento. então já deu uma boa baixada, mas mesmo, ainda continua igual ao CPK. Então, como proceder nesses casos? Pessoal, então, há uma série que quando são laboratórios que atendem pacientes oncológicos, que atendem em comum com o médico, que nesses casos o bioquímico ele precisa entrar em contato com o médico para ver se ele pode liberar ou não. Nesse caso, o médico pediu para liberar. Então, foi realizado esse procedimento, o médico soube desse procedimento, inclusive, o médico, no momento que o laboratório encontrou esse artigo, o médico também encontrou esse artigo para ele tentar entender o porquê daquele resultado. Então, aqui nesse artigo ele fala de alguns possíveis interferências, então, nós fomos procurando esses interferentes, mas nesse caso a trefonina deu negativo e daí, como acabou tendo um resultado igual, o médico pediu para nós liberarmos. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado nesses pontos, nesses casos, por quê? Porque se não for um caso extremo, um caso realmente de interferência, o médico vai pegar esse laudo e vai desconsiderar o resultado. Então, tem que tomar muito cuidado, resumindo, paciente não estável com doença coronariana, só foi realmente um interferente. Aqui, pessoal, um resultado super alterado, um PSA total. Então, PSA, os médicos prescrevem para pacientes com suspeito de câncer na próstata. Olha o valor de referência até 2,5. Até 60 anos, acima de 60 anos, 4. Olha aqui, superior a 1.500. 1.500 é o máximo que o equipamento dosou. Então, ou seja, esse paciente, ele tem, ele é um paciente oncológico, ele é um paciente que tem câncer na próstata. Então, olha o resultado como deu muito alterado. Resultados assim, vocês podem, podem aparecer no laboratório ambulatorial de um exame de rotina, por exemplo, que vocês descobrirem o resultado assim, sendo, qual é o procedimento? Sendo um hospital, vocês vão avisar o médico. Sendo um hospital, sendo um laboratório ambulatorial, vocês vão ver o médico que prescreveu, vão ligar, vão entrar em contato com o médico, ou do posto de saúde, ou da clínica, e vão avisar. E avisam o paciente para poder vir retirar o exame e levar até o médico. Então, sempre o laboratório precisa ter uma amizade com os médicos para poder ter essa liberdade de avisar quando o resultado der muito alto, quando der um valor crítico muito alto ou muito baixo. Aqui, pessoal, estão resultados alterados, esses resultados alterados, a milionase duas vezes, triglicerídeo duas vezes. Por que que esse resultado ele foi repetido? Por que que ele deu um resultado tão alto assim? Pessoal, aqui, o material que foi dosado foi, então, uma secreção de dreno tubular, laminar, à direita e à esquerda. Então, o médico prescreveu a milase e triglicerídeo dessa amostra. Aqui, nós temos um resultado de fístula pancreática e aqui seria uma fístula do trato gastrointestinal ser alterado. Como o triglicerídeo deu normal e a fístula pancreática deu alterada, a milase deu alterada, logo, o médico, ele acaba deixando esse diagnóstico. Então, a fístula decorrente de gordura é um triglicerídeo alto. A fístula decorrente do fígado, do pâncreas, é uma amilase alta. Então, essa é a diferença. Então, muitos médicos dentro de hospitais, eles acabam dosando esses dois exames dentro desse material biológico para ele identificar se é uma fístula pancreática ou uma fístula do trato gastrointestinal. Aqui, pessoal, nós temos alguns resultados de glicose alterado. Então, quais são o que deu? Quais são esses resultados? É um resultado que não chega nem a ser crítico, chega a ser absurdo. Por quê? Olha o resultado dessa glicose. Então, essa glicose foi dosada às 11h21 da manhã, 931. Foi repetido meio de 23 com outra coleta, com outra amostra, 1.331. Aí, nós falamos assim, e agora? Então, tem até aqueles memes que falam assim, o que eu faço? Eu, bioquímico, me deparo numa situação assim? Gente, e agora? Eu libero? Não libero? O que eu faço? Primeira coisa, volta lá no seu controle de qualidade. Vamos tentar por partes. Então, eu voltei no controle de qualidade, nós repetimos o controle de qualidade, bateu em cima. E agora? Gente, será que esse paciente está com esse resultado? Sendo coletado em hospital, primeira coisa, você vai para o técnico que coletou. Foi coletado no braço soro? Não, o soro era glicosado. Ok, então foi coletado no braço do soro? Não, foi coletado no outro. Por quê? Porque no braço do soro não pode coletar. Então, sempre no outro. Orientações que o bioquímico precisa dar ao seu técnico. Ok, foi coletado de maneira correta. Ligamos no pronto-socorro. O paciente é diabético? Não falou que não. É sim. Foi dosado uma glicose e o resultado deu tanto. O médico falou, e agora? Vamos ter que realizar a correção imediatamente. Esse paciente ele foi acompanhando com uma série de exames, ele ficou internado, olha, olha esse resultado da glicose, 5,47 da tarde já havia baixado bem, mas mesmo assim ainda estava alto. Olha, 591. Olha a fração renal dele, 177 e a creatinina 2,42. Então, a ureia e a creatinina são frações renais. Então, olha aqui, o fígado, o fígado, desculpa, só o rim dele estava sobrecarregado e o fígado também. Por quê? Porque a gama GT é uma fração hepática e ela estava dosada em 122. Então, os exames que os médicos prescrevem, por quê? Porque é uma série de medicamentos, é um paciente idoso, então, é uma série de medicamentos que o paciente idoso toma, ele tem outras comorbidades, então, fação renal, ureia creatinina, fação e fração hepática, a sua gama GT e a glicose. Então, a glicose, esse paciente foi acompanhando ao longo dos dias. Um dia, eu me deparo, e foi nesse primeiro dia, com uma gasometria. Aí, eu pergunto para vocês, por que o médico prescreveu uma gasometria para um paciente que está com uma glicose 1.331? Pessoal, existe a justificativa. A cetoacidose diabética. Então, a cetoacidose diabética, ela não é comum com níveis de glicose, com níveis glicêmicos tão altos como neste caso, mas sim uma outra condição clínica que se chama estado hiperglicêmico hiperosmolar. Hiperosmolar ou hiperosmolar. Então, é mais comum nesse caso. Vários fatores são responsáveis e comuns para essa descompensação dos dois quadros clínicos, como, por exemplo, a infecção, a desidratação, uso incorreto de medicamentos, e a diferenciação dessas duas doenças para ver se esse paciente está com esse estado hiperglicêmico hiperosmolar ou hiperosmolar é no laboratório. Então, os médicos prescrevem a gasometria para eles poderem identificar nesse caso se a presença ou se a ausência dessa cetoacidose metabólica e corpos cetônicos na urina ou essa cetoacidose é mais relacionada com uma insulinofenia. Então, pessoal, há alguns justificativos que vocês acabam fechando esse quadro clínico do paciente. Então, isso é muito importante. Aqui, pessoal, coloquei alguns exames, os mesmos, os exames renais, a gama GT hepático e alguns resultados que estão muito altos desse mesmo paciente. Aqui, eu também coloquei uma série de resultados que estão alterados. Olha essa glicose de novo, 1062, 1096, 1094. Então, tudo isso são outras coletas realizadas que nós vamos dosando. Olha aqui, 918. Então, olha essa creatinina, concentração renal, 2,91. Olha essa ureia, 128. Então, pessoal, são resultados que vocês vão se deparar na rotina que são muito altos. Ou seja, esse paciente já está com uma falência renal, esse paciente já está com o seu fígado comprometido, a glicose elevadíssima, então já é um valor absurdo, nem um valor crítico. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês identificarem, então, ao longo da tarde, da noite, para o quadro clínico deste paciente que eu falei para vocês dessa glicose. Então, uma glicose de 1063, à tarde, no início da noite, 1032, à noite, 919, a ureia, à tarde, 124, à noite, 128, vocês percebem que ela não altera muito, a creatinina, 2,65 à tarde, à noite, 2,91, então já alterou um pouquinho, e o triglicerídeo, pessoal, então, triglicerídeos, quando nós falamos de triglicerídeos, nós associamos ao quê? A gordura do organismo, a gordura, o triglicerídeo muito alto, o que pode causar, o tapimento de veias e artérias, pessoal, essas deslipidemias, elas podem acarretar em problemas graves de saúde, então, tem que tomar muito cuidado com essas deslipidemias, porque senão o paciente vai acabar numa mesa de cirurgia fazendo cateterismo, então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, olha como que está a dosagem desse triglicerídeo, 5.058, nós temos que relatar para o médico que é um soro leitoso, olha como que esse soro ficou branco, então, é um soro leitoso, que ele está com triglicerídeo muito alto, isso daqui é olho nu, a gente já consegue ver, isso daqui vai ter que diluir, porque dependendo do equipamento que eu trabalhar na bioquímica, ele não vai fazer leitura, então, tem que diluir, então, tem que tomar muito cuidado com essas deslipidemias, por conta de aterosclerose, ok? Bilirrubina e as frações, então, aqui, pessoal, frações hepáticas, olha que soro equitérico, pessoal, então, o soro equitérico precisa ser relatado, se o paciente chega a um soro normal ou um soro equitérico, normal ou equitérico, olha como que ele já está amarelado, indo já para um esverdeado, então, o paciente já deve estar com a parte branca aqui dos nossos olhos toda amarela, o rosto, o corpo todo, a cor da pele acaba saindo e deixando o paciente amarelo, porque, olha como que está a dosagem dessa bilirrubina, isso daqui, pessoal, é um paciente com câncer hepático, então, quando é um paciente já oncológico, a bilirrubina, assim como todas as outras frações hepáticas, elas vão estar alteradas, então, nesse caso, olha o valor de referência, olha a dosagem desse paciente, então, tem que tomar bastante cuidado com esses pontos, com esses valores críticos e absurdos que nós nos deparamos, assim como, pessoal, com as anotações, essas anotações são muito importantes, então, por exemplo, eu vou liberar um resultado de bilirrubina dezenove miligramas por decilitro, eu preciso relatar para o médico que esse soro está equitérico, porque se não, o médico, eu vou assim, nossa, mas o laboratório não fez nenhuma observação, será que isso está certo, será que é isso mesmo? Então, tem que tomar bastante cuidado. Olha aqui, 23 miligramas por decilitro, então, olha, um soro super equitérico, dá para observar aqui, no gel separador, como que está amarelo esse soro, onde está amarelo, então, tem que tomar bastante cuidado. Na nossa querida microbiologia, análise, então, pessoal, aqui, são presenças de leveduras com brotamento, três cruzes na amostra analisada, então, isso aqui era uma amostra de urina, ao qual nós nos deparamos com as leveduras, com os fungos, e coramos o grã, então, a levedura porada, ela fica roxinha assim, olha que coisa mais linda, imagem linda, né? Então, aqui no afresco, lá na nossa câmera de Nibauer, e aqui, na nossa coloração de grã. Esse resultado, pessoal, foi um resultado por muita coincidência, quando nós nos deparamos com essa com essa larva, aqui, pessoal, são ovos e larvas de interóbulos verniculares, duas cruzes, foi liberada no laudo na amostra analisada, então, aqui nós temos os ovos, e aqui nós temos a larva, num belo dia, nós estávamos realizando o estágio no laboratório com os alunos, e a bioquímica do setor estava sem a sua técnica, porque a técnica dela estava de férias, e ela estava homogenizando e diluindo todos os parasitológicos da rotina. Em uma determinada amostra, do jeito que ela abriu o potinho, ela olhou, pula assim, para o outro, isso daqui é uma larva. Eu falei, Dri, parece? Vamos colocar na lâmina para a gente ver no microscópio se realmente é uma larva. Ela pegou com a espátula, colocou a larva na lâmina, a lâmina, aí nós pegamos um fundo preto, isso daqui vocês podem ver que é uma calculadora, nós pegamos a calculadora, colocamos o preto para a gente conseguir analisar ela no olho nu, para ver se realmente era uma larva, e confirmamos que era uma larva. Então, nós colocamos no microscópio, e olha que larva mais linda, pessoal, todo esse preto aqui são todos ovos dentro dela. Então, aqui, a gente não, na hora, não conseguimos pegar o comecinho e o final, porque nós não sabíamos, nós não conseguimos colocar, encaixar no foco do microscópio, para que coubesse ela de uma maneira que nós conseguiríamos tirar uma única foto. Então, nós tiramos três fotos, nós tiramos dela assim, nós tiramos da parte final e da parte inicial. Então, essa junção não deu para tirar uma única foto dela inteira, porque era uma larva grande. Então, nós não conseguimos, nós estamos com medo de estragar ela, de partir ela. Então, nós tiramos essa foto, confirmamos ser uma larva, e daí, pessoal, como que nós descobrimos os ovos? Nós esmagamos, aqui vocês podem ver que tinha, eram duas, eram três, na verdade, e uma nós esmagamos. E daí, nós nos separamos com todos os ovos dentro dessa larva. E a amostra, em si, pessoal, ela não tinha ainda ovos. Então, era uma amostra que iria ser falso negativo, porque ela não iria ter nem larva, nem larvas e nem ovos, ao não ser que essas larvas fossem diluídas ali junto, não ficassem na peneira, ela fosse para o cálice, e daí, na hora de nós pegarmos o parasito, pegarmos com a pipeta ou com o canudo, nós conseguiríamos pegar essa larva. Mas seria uma hipótese, se a gente tivesse conseguido. Então, talvez, nós poderíamos não ter pego ela. E as larvas ainda, elas não tinham reclodido. Então, elas não tinham liberado esses ovos. Então, foi uma prática, assim, que os alunos da época ficaram surpresos, ficaram enlouquecidos. Nesse mesmo dia, uma amostra de urina tinha tricomonas vaginales, no setor de microbiologia também tinha uma tricomonas, que é da mesma paciente, então ela tinha secreção vaginal e tinha a urina, e tinha tricomonas da presença nos dois. Nossa, esse dia do estágio, acho que foi um dia que os alunos, todos os setores, deram alguma novidade, e os alunos ficaram enlouquecidos, porque foi muito bacana nós termos encontrado essa larva. Aqui, pessoal, uma amostra de parasitologia, então, com cistos de giardia lamblia, duas cruzes na amostra analisada. Então, olha aqui os cistos, que lindos que eles são. São todos, são todos fotos, pessoal, retiradas do próprio do próprio microscope. Então, conforme nós fomos nos deparando com essas amostras na rotina, nós fomos tirando as fotos. Aqui, olha, um resultado de antibiograma de interlocal e a cultura. Então, pessoal, superior a 100 mil, unidades formadoras de colônia por ML, material colido identificado pelo hospital, de placas de parafusos da pelve, o antibiograma, então sensível à micacina intermediária, não aplicável e resistente. Então, isso aqui é uma bactéria pessoal multiresistente. Podemos observar que somente a medicina vai dar um efeito para esse paciente. Só a micacina é sensível, ou seja, só a micacina vai matar essa bactéria. Então, aqui é um resultado multiresistente. aqui outra assinatobacter balmone, então olha que também sensível à polimedicina B, à micacina e daí resistente todos resistentes dos antibióticos. Aqui nos deparamos também com a estatulococcus saprofíticos, olha, todos resistentes. Então, olha aqui o nosso disco de fusão, pessoal, como ficou lindo. Então, é tudo resistente. Então, essa placa foi uma placa que nós mandamos para o MIC, nós mandamos para o laboratório de apoio para ser realizada por outra metodologia para identificar se por outra metodologia existia algum antibiótico que fosse sensível a essa bactéria. E para a nossa infelicidade e do paciente também, o resultado do MIC veio igual o nosso, com todos os antibióticos resistentes para essa bactéria. Aqui também coloquei para vocês, olha, uma clevisiela pneumonia, uma KPC vindo de um sangue de catéter, então veio o catéter para nós estarmos realizando a cultura. Aqui, pessoal, um bar, com presença de bar, três cruzes na amostra analisada. Então, aqui, olha, tomara que vocês tenham a felicidade de se deparar com uma lâmina assim, para vocês conseguirem identificar o bar numa lâmina corada de zionil, sim. Então, todos esses rosinhas aqui são os bacilos da tuberculose. podem perceber que esse paciente está bem positivo. Coloquei para vocês aqui como faz o preparo, a coloração. Também tem alguns vídeos explicando para vocês toda essa parte de preparo de lâmina, coloração, análise. Tem bastante vídeos que eu deixei de apoio para vocês. E, pessoal, aqui alguns resultados de hemograma normal. Olha, aqui são as células sanguíneas que estão no seu tamanho normal. Porém, olha esse hemograma. Então, esse hemograma nós nos reparamos com macrócitos, micrócitos, uma polipromasia, polipromotofilia. então ela tem vários nomes que podem ser dados para a mesma diferença de coloração entre as hemácias. Os codócitos, o eliptócitos, os drepanócitos. Então, foram observados seis eritroblastos em sem leucócitos contados. Então, aqui eu coloquei para vocês as fotos dos eritroblastos para vocês saberem o que é um eritroblasto. aqui, pessoal, nós encontramos uma célula de mote nesse paciente. A célula de mote é muito difícil de ser encontrada dentro de hemogramas. Esse paciente é um paciente que estava internado no hospital oncológico, estava com diversas infecções e no hemograma nós nos deparamos com a célula de mote, com essa lindeza aqui, olha como ela é linda. e ela tem que ser relatada quando é encontrada. Olha aqui para a nossa surpresa, o que que nós conseguimos analisar com uma lâmina dessa, pessoal, blastos, as manchas ou sombras de glumprest, então, nós temos que relatar isso no laudo, este laudo em particular, olha, qual está a dosagem desses leucócitos, 571 mil, 48% de blastos, foram observados após a contagem, presença de manchas de glumprest, então, toda essa situação, todos esses resultados, esses achados, esses encontrados no hemograma, nós temos que relatar para o médico, pessoal, aqui eu coloquei para vocês, então, um soro cheio de leucócitos, então, isso daqui, ele não é uma verdura, isso daqui, pessoal, são leucócitos, então, nós temos um soro normal, um soro com leucócitos, outros leucócitos, então, isso daqui, pessoal, são duas leucemias, por isso que nós temos essa quantidade tão grande de leucócitos, um deles é esse paciente, 571 mil, olha o tanto de leucócitos que nós nos deparamos e olha que lâmina mais linda que nós nos deparamos e os blastos, pessoal, isso daqui é uma dificuldade muito grande entre os alunos de estarem conseguindo identificar o blasto para que o blasto serve, então, de uma maneira geral, pessoal, quando ocorre uma leucemia, existe um desarranjo dos elementos constituintes do sangue e aparecem células jovens e essas células jovens elas são chamadas de blastos e ela faz ser suspeita da doença, porém, a confirmação ela é realizada através da letra da medula óssea e da imunofenotipagem, então, através da imunofenotipagem que o médico ele vai saber se realmente esses blastos são blastos, então, tem que tomar bastante cuidado com o paciente oncológico que são nossa, rotineiro nós encontrarmos lâminas assim, então, é muito comum e você já dá uma segurança para o bioquímico para estar liberando lâminas assim, então, essas células jovens são muito encontradas nos hospitais oncológicos, no laboratório ambulatorial é muito raro, mas pode ser que o bioquímico se depare com uma leucemia e quando o bioquímico se deparar com uma leucemia, o bioquímico precisa saber o que fazer com esse resultado e saber liberar de maneira correta porque a vida do paciente pode estar nas suas mãos então, é uma coisa muito séria sabe, levem muito a sério a parte de hematologia assim como dos demais setores treinem os olhos nessas células jovens para que vocês consigam identificar pessoal e os valores críticos então, os valores críticos tem uma tabela que eu coloquei aqui para vocês que foi a última que foi lançada então, ela está super atualizada com alguns valores críticos então, o que seriam esses valores críticos? então, significa um estado fisiopatológico de risco à vida do paciente e deve ser imediatamente colocado o médico solicitante então, tem que ser comunicado ao médico solicitante então, valor crítico valor absurdo que já é acima desse valor crítico então, alguns laboratórios trabalham com crítico com absurdo e outros somente com crítico vocês precisam ter uma boa relação com o médico para que vocês informem o médico desse resultado assim como o paciente já tiveram diversas vezes de eu me deparar com um resultado crítico ligar o paciente e falar assim por favor venha aqui agora e leva o resultado no seu médico e já tiveram muitas pacientes que retornaram e falaram assim olha, você salvou a vida graças a você a gente conseguiu ter um exame rápido um tratamento já rápido algumas vezes não dá tempo algumas vezes o paciente vai a óbito porque já está dependendo do caso muito avançado mas algumas vezes o pessoal se acaba salvando então ligue para o paciente ligue para o médico e o doutor posso avisar para o paciente pedir para ele e agora pode o médico não vai falar assim ah, não agora agora então por favor pessoal sempre que vocês se depararem com esse tipo de situação nessa tabela há vários valores que devem ser comunicados então peguem a tabela e grudem na frente do computador de vocês na parede e coloca lá e observa ó, valor tal valor tal valor tal deve ser comunicado imediatamente então vocês vão se deparar aqui eu coloquei vários para vocês dentro dos exames bioquímicos e hematológicos mais comuns mas nessa tabela ele está na íntegra vários e vários exames então observem analisem estudem e boa sorte pessoal que você essas foram as referências que eu que eu peguei ou partes da aula que a outra parte vocês viram que foi toda fotos ou vivências do laboratório na prática então aqui está meu contato deixo para vocês mas por favor pessoal quando se depararem com situações assim sempre vão ao médico sempre comuniquem o médico liguem para o paciente e boa sorte nos estágios que vocês amem análises clínicas assim como eu amo né ninguém notou mas boa sorte nos estágios de vocês qualquer dúvida podem entrar em contato comigo boa sorte pessoal fiquem com Deus tchau 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 Obrigado.